E aí pessoal, que curte o canal Irmão Caminhoneiro, notícia aqui, vídeo de última hora. Tô parado num posto, pra dormir, fui tomar um banho, fiz um vídeo explicando, mas tava no escuro, agora tô fazendo de novo. Olha o que eu digo pra vocês, o perigo de estar fazendo caminhada e tá andando de bicicleta em beira de pista. Eu vejo muita gente andando de bicicleta em beira de pista de noite. Já vi notícia, tem gente morrendo, se acidentando, gente pedindo mais respeito, mais cuidado. Eu morei e moro em beira de pista há 30 anos. Eu sei o que acontece nas beiras de pista, sem dizer o tempo que eu ando viajando em beira de pista, eu sei o que acontece. Acontece acidente, lugar de andar de bicicleta, eu falei, caminhada não é em beira de pista. Eu vejo que as pessoas deixam sair da cidade, pegam beira de pista pra fazer caminhada. É um perigo, as pessoas não sabem o perigo que estão ocorrendo, né? Então veja esse vídeo e tem uma base do que eu estou falando aí, né? Beira de pista não é pra bicicleta. Veículo só pode parar em caso de emergência e os ocupantes tem que sair do veículo, sair do veículo, se afastar, porque é perigoso. Mas, felizmente, muita gente fazendo caminhada, fazendo, andando em bicicleta, muita gente importante, podemos dizer assim, né? Importante porque é a profissão das pessoas que dizem a importância das pessoas. Tem muito empresário, muita gente da alta sociedade, mas a imprudência não respeita ninguém, viu? Tem que tomar cuidado. Vamos assistir o vídeo. Pessoal, irmão caminhoneiro, mais um vídeo pra vocês. Eita, deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Estou aqui nesse posto de gasolina. Parei de oito horas pra jantar e dormir. O caminhão está ali em cima, junto com outros carros. Na hora que eu ia tomar um banho, está aqui as coisas. Aí, escutei um comentário, vi um pessoal chegando dali, tem outros caminhão parado, com pisca-alerta ligado, e o pessoal andando. E eu vi o frentista falando, não virou por pouco. Mas deixa eu ver o que aconteceu. Aí fui lá dar uma olhada, né? Estava sem o celular. Aí eu vim buscar o celular aqui no caminhão. Eu vou, nem vou falar. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. É inacreditável, viu? O posto de gasolina ali, ó. Os caminhão parados. E aqui não está esse carro piscando a luz. Vejam só o que foi que aconteceu. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Não está um caminhão. De pendurado, hein? Aqui é uma barreira, ó. Caminhão de pendurado, ó. Machucou um pouco a quina. Quebrou o para-brisa. Olha, derrubou a praca do posto. O caminhão... De pendurada na barreira. A câmera fria está em pézinha, o baú. Em pé. Aqui não dá pra ver direito. Quase que ele passa um pouquinho. O baú ficou alinhado. A cabine ficou ali, de pendurada pra baixo. Já vamos ver onde foi que ele entrou. Ele vinha aí nesse sentido. O motorista disse que tirou... Deu um cochilo. Deu um cochilo. Quando ele acordou, foi o carro dando o pinote. Por onde ele passou. Aqui é um tijolo. Marquei o tijolinho. De frente a essa propriedade. Tem esse murinho aqui, ó. Ele passou por aqui. Quebrou esse murinho. Quebrou a quina aqui do para-choque. Quebrou a quina do para-choque. Passou por esse buraco aqui, ó. Olha o tamanho do buraco. Passou por esse buraco. Deu um voo aqui, ó. As marcas do pneu aqui de um lado. Pneu de outro. Subiu. Subiu lá em cima. Me tirou a fina de um poste. E tem essa valeta aqui, ó. Pedaço do para-choque dele aqui, ó. Essa valeta. E ele subiu e parou lá em cima. E olha que isso daqui, esse barro móvel, já foi amortecendo ele, ó. Já foi amortecendo, amortecendo a velocidade, amortecendo. E a rampa subiu. Derrubou mais uma madeira aqui, que é o altidó do posto. Um buraco aqui, ó. Estava enfincado aqui de um lado. Um buraco do outro. E a carreta subiu e ficou aí, ó. Na beira da pista. Tirou o fina do poste. A carreta ficou em pézinha. Colocou o cavalinho e ficou ali apontado pra baixo. É um perigo, hein. A profissão da gente, como é perigosa. Pois é. Situação aí. Na vida de estradeiro. Seja com outro. Seja com outro.